Quem entra por ali? Quem entra por ali é o caralho! Não, tá mais do que justo, eu andei mal pra caramba. Se eu me classificasse, isso tinha sido um roubo. Olha aqui, será que mudou alguma coisa? Vamos ver aqui. Vocês sabem que ele abre o grito da rua e encerra o grito da rua. Esse daí foi um marco na minha história do skate, tá? Abriu um programa, que era o grito da rua, que aparecia todo mundo, aí eu dava 540, aquela abertura toda, um monte de gente na praça de São Bernardo. Ah, eu não sei, de repente hoje não era o meu dia de levantar da cama.